Música Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena Perpétua do Senhor das Santas Chagas Nas suas chagas dolorosas e gloriosas Confirmando-nos na fé Vamos juntos rezar E gostaria que você agora lembrasse Qual a sua intenção neste novenário Agora sétimo dia Não desista A graça vai chegar Diga ao Senhor com fé Vamos juntos queridos filhos e filhas Você que é do Brasil, fora do Brasil Na presença de Jesus Eucarístico Clamar ao Senhor das Santas Chagas No sétimo dia da novena Música Por suas Santas Chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santa Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar Em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais De vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém Eu sou Juraci De Freita Silva De Vitória Espírito Santo Estou na caravana do Espírito Santo E sou da paróquia São Pedro Em 2019 Eu tive um agnóstico De um câncer Na minha coluna Quatro médicos disseram Que era câncer Porque estava comprimindo A minha L3 e a L4 Da minha coluna E o padre Reginaldo Estava escutando ele De bruçada na pia E ele falou pra mim Eu ainda não sabia Do diagnóstico Ele falou pra mim Olha minha filha Não fica assim não Que vai dar tudo certo Daí uns dias Eu recebi um chamado Da clínica Do INSS Aí começou Minha pelegrinação E Isso começou Em setembro Quando foi em novembro Eu já estava operada Graças a Deus Não senti nenhum medo De operar a coluna E não foi câncer Eu pedi pra Jesus Da Santa Chagra Jesus Coloca uma gotinha Do teu sangue Na hora da operação E que não vai ser maligno E não foi Eu estou aqui Tenho quatro parafusos Na coluna Fiquei com deficiência Na perna Mas eu falei Eu vou dar esse testemunho Lá No Santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Em Curitiba Em 2019 Não deu pra mim vir Porque veio a pandemia Quando foi agora Eu fiquei atrás 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 Consegui a caravana E estou aqui Em nome de Jesus Estou curada Da minha coluna Queridos filhos e filhas A obra evangelizar É preciso 24 horas De programação Católica No rádio E na TV Ela é feita Com pessoas Que rezam E ajudam Veja Este material Na TV evangelizar Tem espaço Para todo mundo Inclusive Para os jovens Falamos a linguagem Dos nossos tempos E conectamos Diferentes gerações Por aqui Se vê uma Programação Múltipla Atual E autêntica Que exalta Verdadeiramente Os valores cristãos Entretenimento Curiosidades Informação E muitos outros conteúdos Você encontra Sintonizando aqui Na TV evangelizar A emissora Da juventude católica brasileira E eu os convido Agora A bênção final A bênção Do lar O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Que a divina Bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine Os vossos Pensamentos Que o seu poder Aja em toda Parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela Entram Os que dela Saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar Sobre vós Que ele Se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos Filhas Depois de ter pedido A bênção Da casa E do lar Eu quero dizer Que bom Que você está Em oração Que bom Que você não desistiu Que a sua fé Aumente E que O Senhor Que disse Eu estarei Convosco Todos os dias Nos traga Amanhã de novo Em oração No oitavo dia Da novena Das Santas Chagas